Amigos, a gente tem que cuidar entre a crítica e o circo. Ver o circo pegar fogo é a coisa mais fácil que tem. Colocar gasolina na fogueira é a coisa mais fácil que tem. Analisar com frieza, como fez o Roger, é muito difícil. Antes da entrevista do Roger, especulações. Vai sair o Denis Abraão? Vai sair o Roger? Vai sair o Serginho? O presidente não pode sair. E em todos os veículos de comunicação e na boca dos torcedores. Sem problema algum. Isso é normal do futebol. O problema é exarcebar. São oito rodadas até aqui. Tem mais 30 rodadas. Ah, mas o ano passado também era assim. Puxa vida, dá pra separar um ano do outro? Esse ano é a segunda divisão. O Grêmio já vai ter uma janela pela frente e o Grêmio não tem mais o direito de errar. Isso eu concordo. Agora, especular toda vez as mesmas coisas, dizer sempre as mesmas coisas, isso é enfadonho, é repetitivo. O Grêmio tem que ir encontrando soluções. O Internacional, quando viu que não dava o Medina, tirou o Medina, botou o Mano e melhorou. Os jogadores que foram contratados por alguns foram ridicularizados no Internacional e agora estão dando resposta. Eu não tô pedindo clemência pro Roger, nem tempo pro Roger. Eu tô pedindo uma análise mais ampla das coisas. O Grêmio jogou mal? Jogou. O Elkson pode ser superior ao Diego Souza em algum momento? Pode. Ah, mas o Diego Souza está fazendo os gols do Grêmio. Está sendo suficiente isso? Porque senão vira um pandemônio e vai acontecer o que aconteceu ano passado. O Grêmio dessa vez não vai cair, mas daí não vai subir. Ah, mas tem só 50% de aproveitamento. Com esse índice, não sobe. Dando uma melhoradinha, já sobe. Com 60%, já sobe. 1,8% por jogo. Mas a situação é de alerta geral. Por quê? Porque o Grêmio terá agora os confrontos mais difíceis. Vila Nova lá, Vasco lá, Novo Horizontino aqui. E eu também não quero diminuir o impacto da derrota. O Roger corre risco? Não, ainda. Delis, Abraão e Serginho podem sair? Se sair, pode ficar pior. Vai colocar quem? Quantos o Grêmio teve ano passado? De técnicos, de vice de futebol e de elucubrações em geral? Torcedor do Grêmio não tem mais força. Torcedor do Grêmio nem se irrita mais tanto. Torcedor do Grêmio está cabisbaixo. Está resignado. E ainda quando servia de consolo que o Internacional estava mal, vá lá. Agora nem isso. Porque o Internacional está reagindo e reagindo bem. E jogando bem o Internacional. Mas o Grêmio agora já precisa de duas rodadas para entrar na fase de classificação. Uma só não dá. Só se der tudo muito, muito, muito certo. Então o Grêmio precisa de duas rodadas para entrar na faixa de classificação. Dando tudo certo. No pior momento. Joga contra Vila Nova, que é muito difícil de encarar lá em Goiânia. E joga contra o Vasco da Gama, que quer embalar no Rio de Janeiro. Antes tem um segundo título para o Roger conquistar. Ganhar do Glória em Vacaria, que também não é tarefa fácil. E que time o Grêmio vai jogar contra o Glória? Um time mesclado. Até porque tem que treinar. Até porque tem que jogar. E o outro enfrentamento contra o Vila Nova é só no final de semana. Preocupa, sim, o fato do Grêmio não ganhar de dois rebaixados. O Grêmio não ganhou da Ponte Preta e não ganhou do Cristiúma, que foram rebaixados nos estaduais. Claro, o Campeonato Paulista é mais difícil, mas o Cristiúma conseguiu rebaixar no Campeonato Estadual de Santa Catarina. Mudou o time, conseguiu o fortalecimento no relacionamento com o torcedor, que aumentou de 600 torcedores associados para 13 mil, que é uma proeza, mostra a pujança do Tigre. O Grêmio criou o suficiente, como disse o Roger, para ganhar o jogo? Sim, mas o Grêmio não está jogando bem. Não está jogando bem. Aquilo que serviu para o Mano dizer para os jogadores do Internacional que vai fazer um sistema para que dê equilíbrio jogando dentro e fora de casa, o Roger não consegue confirmar no Grêmio, porque são jovens, porque os veteranos não vão jogar bem sempre, porque alguns recém estão chegando. O Grêmio vai ter Guilherme e Tassiano, como acréscimos, com certeza, na janela. Precisaria de mais algum jogador. O Benítez, esse é uma barbaridade. O Campas é uma barbaridade. O Vídia Sante eu não gosto. Tem gente que acha que ele está sempre bem e eu não acho. Deu uma estabilizadinha, mas não é um jogador suficiente para dar aquele up, para olhar para a cara dele, para a bola dele e dizer está aí a solução do Grêmio. O Roger disse que o acesso virá com certeza. Eu já tive mais certeza, mas eu ainda continuo apostando. Na 36ª o Grêmio deve subir. O Roger deu certeza que o Grêmio vai subir. O que eu anotei mais aqui? Torcedor muito revoltado com os dirigentes, pedindo a cabeça dos dirigentes, gritando palavrões para o presidente Romildo, que já foi brilhante nos seis primeiros anos do Grêmio, nos últimos dois, uma calamidade. Vila Nova, Vasco, Novo Horizontino aqui, nenhum dos três dá para dizer que o Grêmio vai ganhar. Mas tem que fazer frente, tem que encarar e tem que melhorar o desempenho para fazer jus a se imaginar que o Grêmio vai subir com alguma naturalidade. O Grêmio hoje insistiu em cruzamentos. O Nicolas melhora, nesse sentido, a situação de cruzamentos, mas um desperdício total e uma fiasqueira do Diego Souza no final, fazendo uma falta bizonha no goleiro do Cristiúma, que mesmo o Grêmio não jogando bem, foi o melhor em campo. É isso. E aí, de quebra, o Grêmio pode ser duas vezes campeão no ano. Em maio. Basta ganhar do Glória em vacaria. Varia para o Renato? Deve valer para o Roger também. Aliás, antes que me pergunte se eu vou dar pau no Renato, tudo começou com a má formatação dos elencos do Grêmio nos últimos quatro anos. E segue. Porque os jovens, quando entravam na boa, eles rendiam. Agora, entrando na fogueira sempre, é muito complicado. Poa Pet Care, na João Vale, 2247, Fone 3377, 2413, 24 horas por dia, dizendo que viu esse anúncio e ainda ganha mais um mimo de presente lá do Zé Luiz e companhia. Ativo. Você na maior atividade sempre. Eu na maior atividade sempre. 0800 003 1500. KTO. KTO. Aposte para se divertir. Aposte para ganhar. KTO.com. Dúvidas. Chama no Insta. KTO. Underline Brasil. Mas pela assessoria. Contribui com crescimento sustentável para mais de 90 municípios Brasil afora. 3950588. Mas pela assessoria. E tem o Instituto Masper, né? Com vagas abertas para médicos em Capivari, Canoas, Viamão, Porto Alegre. Enfim, liga lá para Masper Assessoria ou para o Instituto Masper. OPEI. Adeus para o aluguel. Compre seu imóvel a partir de 599 por mês. Pode somar rendas. Ligue 980 488 522. Com saúde, tudo fica mais fácil. Linha de vitaminas Ion Wellness. Exclusivas na Maxi Econômica Farmácias. Compre em 12 vezes. Entrega grátis na grande Porto Alegre. Kia Sun Motors traz o veículo que transitará entre o atual e a evolução. Kia Stonic. O SUV híbrido. Da marca Kia. Com auxílio elétrico. Quer dizer, já está chegando aí o futuro, né? Sem tomada. Inspira suas melhores ideias. Ipiranga, 81.13. Ceará, 370. Arroba Kia Sun Motors. Arroba Suzuki Sun Motors. Grande Jefferson. First now. Aquele abraço.